gravando ai ai como sempre né nós vamos falar sobre o que sobre cursos sabia que eu sou uma pessoa prendada prendada aqui ó eu até sabia só não sei o que significa isso dentada quer dizer eu sei fazer um mucado de coisas mucado mucado quer dizer que é bastante coisa então ta certo mucado de coisas eu faço o que por exemplo eu faço bijuterias bijuterias eu faço bordados eu faço petioque petioque crochê não gosto nem de crochê nem de tricô tricô eu só gosto de tricotar assim igual a gente ta tricotando ali você ta tricotando muito comigo vamos tricotar sobre o que que nós vamos tricotar hoje não sei todo dia tem uma enrolação diferente cores por exemplo você acredita que eu confundo muitas cores eu só não confundo preto, branco, azul, amarelo, vermelho cor de rosa laranja agora agora eu descobri que salmão é salmão eu não sabia que salmão era salmão mas agora eu sei que salmão é salmão você sabe que salmão é salmão você sabe porque que o branco é branco o branco é branco por causa da claridade que tem nele ai que novidade você não sabia você não sabia eu sabia lógico que eu sabia você sabe porque que a luz torna tudo claro sei por que? por causa da iluminação que faz mas é lógico que é por causa da iluminação então eu acertei você não acertou nada acertei eu to querendo saber por que que sai esse reflexo de dentro dessa coisinha comprida ai e da essa claridade a energia que vem da água né energia elétrica não essa energia aqui não ta vindo da água não ta vindo da água ta vindo forte ta vindo fio de luz também também exato acertou quer dizer que essa luminosidade tudo passa por dentro dos fios e chega aqui passa por dentro dos fios e passa aqui passa por dentro tem lugar que só tem debaixo do chão né mas aqui tem voz passa por lá e ação quando a gente liga televisão ai a voz da pessoa que sai na televisão vem passando tudo por dentro desses fios até sair aqui até sair aqui quer dizer que se cortar um desses fios ai a voz sai tudo lá sai vai morrer sai não vai morrer elecrotutado 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 elecrotutrada é esse nome ai mesmo elecrotutado 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 ta errado rapaz elecrotutado ta me chamar de burro não ah não to te chamar de burro não você pode até pensar que eu sou burro mas me chamar não não eu nem pensei que você é burro que isso vai bater no pandeiro faz parte todo vídeo tem que bater na barriga tem que fazer assim nossa ah ah o que não sei ah pois é eu pensei que você tinha alguma coisa pra falar você ah levantou o dedo normalmente eu tenho mas quando acaba o assunto a gente tem que disfarçar de alguma maneira que é pra poder acabou o assunto render o assunto ah render o assunto e o assunto desse vídeo era sobre trico é tricô não 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 detesto tricô é uma coisa que você falou no inicio que é seu assunto desse vídeo que até agora não falou nada sobre eu falei que eu sou prendada eu sou prendada eu já falei eu sou prendada mas o que que isso tem a ver com com eletricidade e luz elétrica ah mas é de uma coisa como sempre de uma coisa você passa pra outra você não consegue ficar você não consegue ficar só no ó no assunto olha se essa blusa é bonita eu faço quer que eu fale a verdade ou pode falar a verdade se você falar que essa blusa é feia eu desligue essa câmara essa blusa é bonita essa blusa é bonita então não mas não pode desligar assim mesmo tchau gente